Fala, galera! Beleza? Seja bem-vindo ao canal Equaciona. Esse é o primeiro vídeo de 2017. Tivei umas ferezinhas curtinhas. Estava com saudade de vocês e estamos voltando com força total. Estou iniciando aqui agora um curso completo, básico, mas completo, de números complexos. Assista aí todas as aulas. Essa é a parte inicial. Só a introdução. Tenho certeza que você vai gostar. Olha só, gente. Números complexos costuma causar um certo temor nos alunos. É uma matéria que muita gente considera difícil, mas eu pretendo desmistificar isso nesse curso. Você vai ver que é fácil. Se você relaxar e abrir teu coração para mim, você vai até gostar e achar divertido. Eu gosto de começar assim. Número complexo. Então, a gente está falando de número. Vou fazer um paralelo histórico para você ver como é que a coisa se deu até chegar nos números complexos. Muito superficialmente, eu não vou entrar, lógico, no contexto histórico profundo, que não é o objetivo do curso. Olha só. Primeiramente, a gente tem os números naturais. O símbolo é esse aqui. Conjunto dos números naturais, que são os números que a gente utiliza para contar. Foram os primeiros números com que a humanidade trabalhou. Está certo? Sendo que não é um conjunto completo. Não é fechado para todas as operações. Por exemplo, conjunto dos números naturais, composto do 0, 1, 2, 3, 4, se conhece o conjunto, você não pode, por exemplo, fazer essa operação, 3 menos 5. Porque 3 menos 5 dá menos 2, que não pertence a esse conjunto. Então, para resolver isso, nesse momento, a humanidade fez o quê? Os matemáticos, na ocasião, vamos estender o conceito de número. Vamos passar a trabalhar com números negativos também. Daí, cria-se, então, uma extensão desse conjunto aqui, chamado de conjunto dos números inteiros. Que a gente representa aí... Cadê o apagador, gente? Está aqui. Que a gente representa pela letra Z. E aí, esse tipo de conta que eu acabei de apagar, fica podendo ser feito à vontade, né? Porque a gente trabalha agora com números negativos. Mas esse conjunto Z inteiros também não é suficiente. Ele não é fechado, por exemplo, para a operação de divisão. Você não pode fazer, nesse conjunto, a operação, por exemplo, 3 dividido para 5, que dá 0,6. Não é um número inteiro. Então, mais uma vez, o que se faz? Uma extensão. Vamos resolver isso. Vamos criar um conjunto que contemple esses elementos aqui, que são frutos de uma divisão. de uma razão. Portanto, cria-se, então, um conjunto dos números racionais. Conjunto bem maior aqui agora, que contém esses dois, tá? Racionais, a gente usa a letra Q para representar. Conjunto, então, de todos os números que são fruto de uma fração, de uma divisão, tá? O que acontece é que você tem essa completude para a multiplicação, para a divisão, para a soma. No entanto, para algumas operações especiais, como, por exemplo, a radiciação, esse conjunto também não é completo. Se você tenta aqui extrair, por exemplo, a raiz quadrada de 2, você obtém um número que não é racional, que não é fruto de nenhuma fração, não é fruto de uma divisão, né? Entre números inteiros. Eu não vou entrar muito no mérito da coisa, mas a partir daqui, desse problema do raiz de 2 mesmo, resolve-se, então, estender, mais uma vez, o conceito de número. Não a partir daqui. Não rola uma extensão a partir daqui, não. Cria-se, na verdade, um novo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, que são os números que não podem ser postos na forma de fração. Tudo por culpa desse carinha aqui. Então, a partir de agora, você tem uma completude. O conjunto dos números irracionais, você pode utilizar a letra I para representar, mas, em geral, a gente usa ou isso aqui, porque eles são complementares a partir do momento que eu vou dizer que esse conjunto todo aqui, esse conjuntão aqui, onde você pega os racionais e os não racionais, os irracionais, é o conjunto dos números reais. Está certo? há outras formas de representar, mas isso não precisa vir ao caso agora. O que acontece é que mesmo você tendo esse conjunto amplo, que é o conjunto dos números reais, ainda existem operações que você não consegue fazer. Por incrível que pareça. por exemplo, se você pegar aqui a raiz quadrada do menos 4, você não consegue determinar o número real que seria equivalente a isso. Porque, por exemplo, a raiz quadrada de 4, você sabe que é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Qual o número que ao quadrado dá isso aqui? Qual o número que vezes ele mesmo dá esse aqui? Não tem. Se você pegar o 2, 2 ao quadrado é 4. Ah, mas pega o menos 2. Menos 2 ao quadrado, pessoal, é menos 2 vezes menos 2. Você sabe que na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, é 4 também. Não dá menos 4. Está vendo? Ele não é tão completo assim. Então, mais uma vez, os matemáticos resolvem ampliar o conceito de número e cria-se, então, a seguinte situação. Primeiro, vamos simplificar um pouco isso aqui. Só para você entender, tá? Vê se eu posso escrever assim ou não. Menos 4 não seria 4 vezes menos 1? Concorda comigo? Beleza. É, propriedade de radiciação. Eu posso fazer o quê aqui, gente? Eu posso separar isso em duas raízes. Raiz de 4 vezes raiz de menos 1. A raiz de 4 é 2. Então, fica 2 vezes a raiz de menos 1. E aí, o que acontece? Não mudou nada. A gente continua com o mesmo problema porque raiz de menos 1 também não é um número real. Então, eles decidem nesse momento, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a operacionalizar com esse símbolo aqui. Supondo que ele existe, mas a gente sabe que ele não é um número real. Tá certo? Então, a gente define que esse carinha aqui, o raiz de menos 1, só para ficar mais bonitinho, vai ser uma unidade que não é real, portanto, é imaginária e eu vou chamar de I. Ah, Paulo, então, o I nada mais é do que o raiz quadrada de menos 1? exatamente. Isso aqui, portanto, é a nossa unidade imaginária, que é o elemento mais importante dos números complexos. Tá certo? E a partir de agora, o que a gente faz? A gente começa a operacionalizar considerando que existe esse tal número aí, que não é real e é chamado de número imaginário. por exemplo, a partir de agora, eu posso resolver essa equação. x ao quadrado mais 4 igual a 0. Antes, eu não podia. Quer ver? Porque se x ao quadrado mais 4 é igual a 0, x ao quadrado é igual, vou passar para lá, menos 4. Nesse momento, o que eu faço? Extraio a raiz quadrada do outro lado, não esquecendo do mais ou menos. A partir daqui, eu ia parar. Se eu estou trabalhando no conjunto dos números reais, olha, não tem solução. Agora tem, considerando um conjunto maior, onde eu incluo essa unidade imaginária. Como vimos, raiz de menos 4 eu vou chamar de 2 vezes raiz de menos 1 ou, como raiz de menos 1 é i, eu vou chamar de 2i. Então, a minha solução aqui fica mais ou menos 2i. É o valor de x aqui, está certo? x é igual 2i ou menos 2i. Beleza? Ficou um pouco claro? Espero que você possa ter entendido esse raciocíniozinho aqui, só para eu não chegar direto e falar assim, a unidade imaginária por definição é a raiz de menos 1. Mas eu queria que você tentasse entender o contexto, está certo? Então é isso, eu espero que você tenha entendido. Antes de deixar você embora, eu quero fazer um exemplo de uma outra equação de segundo grau que dá para a gente resolver agora dentro do conjunto dos números complexos, que inclui essa unidade imaginária. Só o tempo para apagar o quadro, rapidão, espera aí. Pronto, quadro apagado, pessoal. A gente vai resolver então agora essa equaçãozinha aqui considerando essa unidade imaginária para a gente ter o desfecho desse primeiro vídeo. É só o primeiro vídeo, tá? Bom, vamos resolver aqui normal, como a gente sempre resolve equações de segundo grau. Nesse caso aqui eu tenho o determinante, o delta, aqui é 1, o B, então B ao quadrado 1 ao quadrado menos 4 vezes o A que é 1 vezes o C que também é 1. Estou aplicando aqui a fórmula de Pássaro, delta, B ao quadrado menos 4C que você já conhece. Eu vou ter aqui então 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4 vezes 1 continua 4, delta igual a menos 3. Normalmente a gente iria parar aqui, não tem solução real, mas agora a gente tem a liberdade de continuar e resolver essa equação. sem problema. Segunda parte da fórmula, x igual menos o B, o B é 1, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Lembra da forma de básica, naturalmente, 2 vezes 1 é 2. Beleza. Olha, aqui aparece o raiz de menos 3, aí entra aquela situação. Vou falar devagarzinho mais uma vez, raiz de menos 3 é o que, gente? 3 vezes menos 1. Como está multiplicando propriedadezinha de radiceção. Posso desmembrar isso aqui em dois radicais. Raiz de 3 não tem jeito, continua a raiz de 3. Agora, o raiz de menos 1 é a nossa unidade imaginária, o nosso I. fica bem mais bonitinho. Raiz de 3 vezes I. Ou, quando a gente tem raiz, normalmente, a gente bota o I na frente. I vezes a raiz de 3. Beleza? Então, ficou assim, ó. Menos 1, mais ou menos, tira o raiz de menos 3 e coloca I raiz de 3 sobre 2. Quais são as raízes? Bom, uma raiz, eu vou utilizar o mais aqui, ó. é menos 1 mais I raiz de 3 sobre 2. A outra raiz é com menos. Menos 1 menos I raiz de 3 sobre 2. São as duas raízes. Ficou horroroso, eu admito, mas é a solução complexa, né? Porque a gente vai ver que com o ingresso dessa unidade, dessa unidade imaginária, a gente cria o conjunto dos números complexos. que eu vou trabalhar com vocês já já, que é uma extensão dos números reais aí, de certa forma, né? Espero que você tenha gostado, se isso aconteceu, deixa o teu curtir outro pra mim, se inscreve no canal, comenta com todo mundo aí que tá rolando esse curso novo aqui e vá acompanhando as aulas que eu vou começar a postá-las aí aos poucos, beleza? Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.